vieram à frente do jogo e isso foi uma coisa que nos atrapalhou, que se a gente tivesse se articulado e votado juntas quando eu vou atrapalhar, não tinha adiantado nada, isso só aconteceu, tipo assim, aí elas ainda colocavam as meninas, tipo, eu não vou votar porque eu não sinto no meu coração, a Natália falou, a Jess, a Louie, a gente super...